Galera, querem comprar um controle arcade para PS4, PS3, PC, multijogador, Super Nintendo, Xbox One, 360 e muito mais? Acesse o link na descrição e fale com a MM The Bastard, seu arcade aqui! Salve galera! Bem-vindos a mais um vídeo do canal, aqui é o The Bastard. Eu estou aqui hoje com um controle arcade do Francisco Fábio. O Francisco já tinha comprado um controle comigo, recebeu ele lá. E na semana posterior aí, coloquei alguns controles aqui na promoção da Black Friday. Uma Black Friday verdadeira, ou seja, eu coloquei 20% de desconto nos controles que eu tinha no estoque. E aí o Fábio viu, automaticamente já entrou em contato comigo, ele já tinha comprado um, então ele já conhecia o produto, ele entrou em contato comigo e já solicitou que eu estivesse separando esse aqui e já ia fazer o depósito do valor. E assim ele fez, depositou o valor. Aí está aqui o controle agora para eu estar enviando para ele. Se você está vendo o vídeo agora, que vai perguntar Black Friday, Black Friday, como é que foi? Bom, se você está vendo o vídeo agora, ela já passou. Eu coloquei os controles da promoção, coloquei 12 unidades durante uma semana para a galera que estava apertada aí, que está sem dinheiro, para estar comprando. Então se não subir o meu preço, mantive o mesmo preço, simplesmente coloquei esse desconto real aí mesmo. Bom, deixa eu embalar aqui, tem esse e tem outro que eu tenho que fazer o envio aí. O pessoal aí está afoito aí, com pressa que o produto chegue. Vou ficando por aqui, agradeço ao Francisco Fábio pela segunda compra. A todos vocês que têm assistido os vídeos aí, aquele abraço. A todos vocês que têm assistido os vídeos aí, com pressa que o produto que está fazendo,